Olá, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo para mais um vídeo. Hoje tenho mais aqui algumas cactos que eu gostaria de mostrar para vocês. E a novidade aqui é esse cacto, esse cacto rosa, muito bonito. Eu gosto dele porque ele não tem aqueles espinhos que machucam a gente, né? E sem contar que ele é muito lindo. Esse cacto é um equinocereus. Se eu tiver errada, alguém coloca aí para mim nos comentários. E tenho mais aqui essa patinha de urs que eu queria demais. Estava esperando ela dar uma melhoradinha, desenvolver. Agora, esse cacto foi o meu máximo. Eu achei ele fantástico. Mas eu não tinha identificado. Eu consegui identificar ele assim, né? É equinocereus. E se alguém tiver outro nome, coloca lá embaixo para mim nos comentários. Mas eu sei que ele é muito lindo, muito bonito. Essa cor dele, né? Essa cor rosa, roxo, faz ele ficar muito especial. E aqui a minha orelha de Mickey. Essa opuntia também, muito lindinha, muito bonitinha. Está desenvolvendo super bem também. Mas outra plantinha também para ir para dentro de casa. Aí tem mais essa patinha de urs que eu queria demais. Eu queria ter ela, tá bom? O nosso vídeo era isso. Porque eu queria mostrar essas novidades para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Grande beijo para todos. Tchau! 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 Obrigado.